Scrapland It's TP Clans Skinbox Tem cara de ser loucura, hein? Tô jogando com o jogo tudo no máximo ainda Só que a safe, no mínimo ou no máximo É difícil a vida Você pode tá rodando 360p o jogo Na safe vai ficar uma merda PC gritando, tá bom, tá bom Não vou aguentar mais, tira Tira, galera, tira Começou como? Eu tamo armated Olha só, achamos uma basezinha Aqui, padrão A basezinha aqui eu vejo muito no vanilla Isso aqui eu faço ela também quando tô jogando solo Só Tão raidando Só que tem uma casinha aqui perdida Ninguém achou Já ficou Onde que é o entrance desse bagulho aqui? Sacanagem Que não tem entrance Só que a própria base do cara O cara tá só atacando pra chamar gente ainda por cima Ai, AK-47 Caramba, não tem bala Pra cá Fica parado O homem caiu com o mel aqui pra baixo Será? O homem caiu só com a verdadeira de verdade aqui pra baixo Cadê? Caralho Esse bagulho Esse bagulho Esse bagulho de mostrar a direção do tiro Eu escuto de um lugar Não morreu? Eu escuto de um lugar e E a setinha fica pra outro Fico todo bugado Será que ainda Será que ainda vara isso? Largar uma base aqui, né? Tirar um bug construtor aqui mesmo Largar de um Um por deus aqui já era É Vai sair com cor de louco já Cadê os box? Cadê os box? Opa, já te peguei no colo aqui Já pego o homem no colo Já levo pra dentro da base já Agora é melhor eu blindar essa porcaria aqui Agora sim azedou Essa bomba não vai durar nem 10 minutos Olha os caras chegando pra raidar aqui já Ai Não Um cara atrás da minha base ia bagaçar o jovem na bala Ah Parabéns Cadê minha arma? Cadê minha M2 para o Novis Que isso? Aqui Ah não, ele é Aqui achei dois Acho que eles não voltam mais que duas vezes não Largar ela é uma torre aqui, né? Por sair, sai pulando dela Essa base aqui tá sendo estudada pelos Os maiores engenheiros da atualidade Acabou a bullets E o cara vem Ah, não é possível Só porque eu tô sem bullets Essa porta tá travando aqui Double head no maluco Eu morro ainda Uma série que eu tava assistindo hoje Tô achando mó da hora Sweets Em português chama Homens Eternos, né? Sobre advogado lá O bagulho é uma da hora Eu nunca vi um cara tretando num servidor De dar tiro Que já nasce com arma com tanto medo Igual esse maluco aqui, cara Nunca vi um bagulho desse Só pra não deixar eu voltar pra home Meu Deus do céu O cara no Zig Zower Será que eu consigo voltar pra casa agora? Tirei Só que eu não vou conseguir voltar sangrando Esperar esses seis de sangramento sumir O cara aqui Nossa, o homem tá big blind Que isso What? Rapaz do céu Se eu der TP na base E tiver um cara me esperando lá pra me matar O que eu faço da minha vida? Choro, né? Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Cadê? Tropa Armário Fuck Sai daqui, AK Cadê as engrenagens? Como é que eu vou fazer porta blindada? Ih, as engrenagens Tô bem cego Aí, counter-ride O homem com 77 mil balas Acho que ele tava preparado pra me matar Se eu aparecesse, hein? Foi um counter Mas já teve outra play lá em cima, né? E nós batendo papo Sobre série Nada a ver com nada No meio da trocação Papo mais aleatório possível Dessa tática aqui Que vocês nunca viram Milenar Tática aqui Que vocês nunca viram, né? Larga a porta Aqui, ó Aqui em cima Vocês largam Aí eu uso a porta blindada Aqui onde ia ser porta de garagem Tática milenar dos deuses Base de Bahia, né? Você ia fazer o que aqui? Você ia botar Você ia botar Uma porta de garagem Que quebra com duas porradas Dá pra quebrar na mão A porta de garagem Quebrar no soco Eu tirei de pé Nos caras também O quê? Eu tava bem de vida ainda, pô? Como assim? Quando eu tomei Eu cabecei ele dois Pela cabeça Já temos de chegar lá em cima Eu tô fechando as portas As portas fecham sozinha Meu Deus Meu Deus Ai, vem Ah, era hack O maluco bem chitandinho O maluco bem chitandinho Pra cima de mim Mais frente O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo ali? Vai Azedou Ai Meu Deus do céu Quase que eu fui de alo Fecha Porta não fecha Porta não fecha Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Tá tremendo tudo Meu Deus Tá tremendo tudo Não tô enxergando nada Mas não tem nem chance Vai ir pela Foundation Vamos ver Vamos ver se eu nasco Nas costas de alguém Duas vezes é brincadeira Não Ai Meu Deus Peguei a M2 Ela veio pro inventário Pô Peguei com duas balas só Peguei a M2 Ela veio pro inventário Eu não tinha espaço Na mão Não é possível Que eles vão quebrar Minha fundaixo ainda Vem aqui 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 Faltando um Ai meu Deus Eu não vi Eu não consigo Não é possível Eu não acredito Eu não acredito 136 É 136 C4 Eu preciso Eu preciso de madeura Alguém me arruma a porta Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Pelo amor de Jesus Christ Que isso Tô com 400 400 C4 Foda-se Tem mais loot Lá fora Pô Deixa eu guardar Isso aqui Tentar ir pra fora Esse bagulho tá entrando dentro do chão aqui Ai Entra Essa basezinha aqui tá resistindo Tá resistente Caraca 1 milhão e 500 1 milhão e 500 Metal De alta 800 Os caras vieram com mais loot Do que eu tinha Que desgraça é essa Os caras me deram mais loot aqui do que eu tinha antes Não E eu bem louco né Tipo vejo 4 caras entrando num L Que cabe 2 4 caras numa moto E dou um sprayzão no meio Foda-se E pior foi o cara subindo de rack pra cima da parede Ainda por cima Nossa Caralho A basezinha tá safe Tá segura A basezinha tá segura Olha o tamanho do rombo Olha o tamanho do cara O que eu vou fazer da minha vida pra arrumar isso aqui Olha o tanto de loot de raid que eu peguei sem nem fazer nada Sem nem farmar nada de raid O cara vieram com 370 C4 aqui me raidar Uma basezinha 1 por 2 2 por 1 né Agora eu vou largar Vou largar isso aqui Isso aqui tudo no Deixar só uma merrequinha aqui Caso eu queira brincar né De fazer um zolo Eu vou largar tudo no No 20 lá Vou largar tudo no 20 Que isso? 1 milhão e 300 Largar Dá pra largar 1 milhão e 300 no 20? Esse é o maior lucro da história da fase da Terra da humanidade Do mundo O maior lucro já visto Na história do mundo Vai ser o nome do vídeo Hum Será que O bagulho tá muito rápido Não vai Tá muito rápido Ai Fucking shit Cancela Cancela Tira aí Tira aí Tira aí O nome do vídeo vai ser O maior prejuízo da fase da Terra da história da humanidade Vai ser Que desgraça é essa Acho que ninguém nunca perdeu tanto scrap igual eu agora Meu apelido é Milas Me lasquei Cadê o... Cadê os... 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 Cad Que porra é essa, Alec? Hardcore Nossa senhora A porra O cara tava hardcoremente lagado Vamos ver o que esse maluco aqui tava Nossa senhora O homem tava andando Andando torto O homem tava andando torto Tava mancando até de tanto doixo que ele tava carregando Já foi o principal, né? Mais uma aposta? Agora vai, né? Agora se não for Vou dizer isso da vida Mais 250 se fora aqui pra nós Tentei dar um sprayzinho de pele Cês viram, né? O bagulho foi pro arto Isso aqui vai dar muita socata, pô Nossa senhora, vai ser no 20 Agora vai, não é possível Nossa, isso aqui vai dar muita Já tem isso aqui, já Isso aqui vai dar muita Tá, porra Nem aparece o número aqui de tanto que é 5 milhões no 20 vai ser Só o nome do vídeo Ai, não vai dar tempo Quase que não dá tempo 5 milhões e 600 mil No 20 Cê tá, Lu Cê tá, Lu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não vai, não vai Puta que pariu Hoje eu não tô com sorte, cara O maior prejuízo já visto na história Tem que ser um clickbait, né? Porque não deu certo Tem que largar um Joguei 5 milhões de scrap no 20 E olha no que deu Vai ter que ser Como não deu certo Vai ter que ser clickbait mesmo Yudi rodou devagarinho ali o bagulho, tio Tá trolando Yudi rodou devagarinho o bagulho, tio Nem gritou Playstation pra me ajudar Yudi mão de alface Não queria ajudar nós Tchau